Vou falar uma frase que eu não falo há algum tempo. Olá amantes da simulação, Marcos Rumão com vocês aqui mais uma vez. Hoje para trazer o lançamento da atualização 1.45 versão final. Aí vem aqui no início o mesmo texto, estamos felizes de trazer para você 1.45, agradecer a sua valiosa contribuição, mesmo texto que vocês não tenham a vergonha de repetir. E vamos começar com as mudanças. Hanover, rework. O que é o rework? É retrabalho, né? É retrabalhada, refeita. A cidade de Hanover recebeu um novo visual e foi completamente reformulada para 1.45. Semelhante ao retrabalho da Áustria, excluímos mais ou menos a cidade inteira e começamos do zero. O círculo da cidade foi removido, embora também tenhamos feito o nosso melhor para evitar o máximo possível. Esse não é o caso da cidade da parte sul, pois essas áreas apresentam um layout completamente diferente, uma nova economia. Eu não vou ficar lendo tudo, porque a gente já falou disso tudo, desse jeito, quando eu li sobre a Beta. Então hoje eu vou mostrar, quero mostrar hoje o canhão. O que é o caso da cidade? Obrigado. O teclado não estava funcionando porque simplesmente ele estava desligado. Vamos ver o que isso se trata. Se é só uma atualização, se eles dividiram o conteúdo. Para quem não sabe, aqui eles vão colocar. Está atualizado na versão tal, para mais isso, mais aquilo, mais aquilo, para quem não sabe. E, bom, não fizeram nada específico, né? Foi só uma atualização. Para aqueles conteúdos novos de reboque e carga, serem inclusos no World of Trucks. Então, vamos ver primeiro a cidade de Hanover. É a primeira carregada e eu, por sorte, gravei algumas viagens em mod ontem. Então, de uma forma ou de outra, se os mods agarrarem a atualizar, mod de mapa, a gente vai ter o conteúdo deles aí. Mas o dia hoje vai ser muito ETS2, né? Desculpa. Hanover. Então, vamos lá dar uma olhadinha em Hanover. Daqui a pouquinho eu vou filmá-lo, pelo menos. E esse meu dinheiro? Está carregando. É a primeira carregada, né, pessoal? Então, a gente tem que ter um pouquinho de energia. de paciência. Então, meu volante está reagindo, não sei porquê. A gente tem que ter acesso à viagem Hanover. A gente tem que ter acesso à viagem Hanover. Lembrando, né, que a gente está vendo o jogo de cima, então, muitas coisas, às vezes, não fazem sentido. É porque, como a gente deveria ficar presos ao chão, a gente não deveria ver certas coisas. Eu vou ter mais. A gente vai ter mais. interessa. Esse lugar aí é o que foi feito praticamente, foi um para um, esse lugarzinho aí. O ITS Renover Expo. Um das áreas mais exclusivas que chegam nesse trabalho será a famosa Hannover Messe, um dos maiores salões de comércio do mundo e também um dos nossos maiores desafios, devido ao fato de que a parte que estamos adicionando é quase escala um para um. Aí está ele aqui, que eu falei com vocês. Uma exposição para veículos comerciais é uma chance para marcas mostrarem seus constantes avanços e evolução tecnológica. Talvez essa possa vir a calhar ainda este ano, quem sabe. Depois, em direta, esperamos que você explore essa área reformulada nessa atualização. Veja mais sobre isso em um dos nossos posts dedicados. Rebox e tanques próprios. Também adicionamos dois tipos diferentes de rebox de tanques aos nossos jogos. tanques de combustível e cilos. Então, vamos lá ver o rebox. Gerente de rebox. Alimento, tanque, silo. Marcos, o que veio? Alimento, tanque ou silo? Veio. Veio. Rebox, combustível e silo. O alimento já tinha vindo antes, né? Então, tanque de combustível, personalizar a configuração. Tanque de combustível, três eixos. E as cores, completamente pintável, né? Essa cor aqui é uma cor da Alcine Xim. Ah, não? Essa aqui é? Isso. É uma cor da Alcine Xim. Ah, não? É uma cor da Alcine Xim. Então, o nosso vai ser diferente. Agora nós vamos nas personalizações. A mesma coisa do ATS, escadinha. Aqui a caixa cromada, pintada no caso aqui de alumínio. O padrão, das luzinhas, mangueira, e mangueira vezes 2. Os pneus da Crone. da Michelin. da Michelin. They are out. E aí, vocêsão doan. os pneus da UR? Os pneus da simplicity do In transformação A volta eu não vou colocar. Então essas são as calotas, esses são os cubos, esses são as porcas, é normal, e esses são os aros, é uma coisa né, afinal, a caseira dos chassis, caixa pintada, tanque d'água, caixa plástica, extintor, caixa pintada, cromada, eu gostei do tanque d'água, temos aqui em cima, para-choque traseiro, padrão, eco e exclusivo, e aqui em baixo, a lona, aqui em cima, traseiro, luz rotativa, barra de luz, você pode colocar o geoflex, estou curioso como é que funciona mas, fica acesa, fica sem graça né, e aqui do lado eu vou colocar um extintor, caixa pintada, bom então esse aí é o de combustível. Uma cidadezinha nova aí ó, perto de Bremen. Então a gente mostrou o tanque de combustível, agora o silo, sem dúvida, de trem e HCT. Meu Deus, tem um rabichão aqui atrás, caramba cara, vai gostar de sofrer assim, hein. Três eixos. Ah tá, esse aqui, o eixo de trás, ele é, pode subir ou não, e aí fica num eixo só, estranho. Ah tá, esse aqui é menor, tem a ver com a distância, eles não falam, mas esse de baixo, ó, um pouquinho mais comprido. Podia ter falado de tamanho, alguma coisa pra ficar mais explicitado né. Então, acho que assim tá bom. Vai ter, pessoal, alguma pintura aqui que vocês podem não ter tá. Tchau. 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 Daí nós temos caixa plástica, proteção simples lateral, com caixa plástica, proteção total, caixa cromada, proteção lateral simples e caixa cromada, esse aqui é a cena das luz, pneu mesma coisa, Michelin Chrome, Standard Chrome, Standard Chrome, Standard Chrome, Ranger, Standard Chrome, aqui nós temos o padrão que é assim, o outro padrão que é assim, pintura, assim, pintura, mangueira, exclusivo, cromado e exclusivo. Como é que vocês gostaram mais, hein? Eu confesso que não me convenceu cromado não, não nesse caso. Mangueira plástico, mangueira pintura, mangueira cromada. Rapaz, escada de aço, escada pintada, bonito isso, para-choque exclusivo, ficou bonito isso, esse reboque ficou bonito, esse reboque sim, esse reboque me, me agradei-me, me agradei-me dele. A gente confirma, comprar, uma para a Ranova, Ranova. Então tá aí os dois reboques, atualização da DLC. Chrome Trailer Spec. Receberá dois novos trailers, como parte de uma atualização gratuita. Novo trailer, Profiliner Building e o Paper Liner. Então vamos lá. Profiliner duplo. Profiliner. O nome é que tá cheio de crom, hein? Esse Paper aqui também é, né? Paper Liner. Três eixos, as cores. Dá para pintar até de gudia, se quiser. Não tem sentido, né? Transportar notícias, né? Enfim, deve ser para outros fins. Saia padrão. Eu não sei para que. Esse é só para tirar, né? Porque... Aqui a caixa. Uma saia lateral. Saia lateral, mais caixa multiuso. Saia lateral, mais pneu reserva. Saia lateral, mais pneu reserva e caixa. E caixa de pallets. Vamos aos pneus. Aqui é o pneu da Krone. Mas eu não vou usar o pneu da Krone. A mesma esqueminha lá que eu fiz no outro. Standard Krone. Tem que correr para o vídeo não ficar longo, né? Porque senão vocês não vão ver. Standard Krone. Standard Krone. Então a gente vem aqui agora na porquinha. São os mesmos detalhes do outro. Esse aqui tem uma menos, parece. Ou já era isso mesmo. Ranger. Dope Krone. Ranger. Aí aqui atrás a gente tem caixa de pallets. Caixa de pallets mais caixa de uso. Multiuso. Pneu reserva. Pneu reserva. Vai do lado de cá. Meramente estético, né? Vamos ver aqui atrás agora. Padrão 1. Padrão 2. Padrão. Krone especial. Krone prof. Então é esse aí. O novo reboque. É o Paper Liner. Qualidade de competência e serviços. Nós entregamos o futuro. Krone. Mais um bom comprar. Ganheiro aqui nessa conta não é problema. Trabalhei no cabo para ganhar dinheiro aqui nesse trem. E agora vamos ao Liner Builder. Liner Builder. Tá ele aí. Muitas ou poucas opções. Não estou questionando isso. Pneus. Eu prefiro o negócio maior aqui, sabe? Padrão. Os pneus. Mesma coisa. Por que esse pneu marca? Ah. É marca e é o pneu mais novo, né? Eu prefiro a Bugia, que a Bugia era muito educada na internet. Mas se não tem ela, tem a Michelin. Vamos de Michelin. Vamos de Michelin. Bu. E porca. Rapidinho. Mesma coisa. E porca. Rapidinho. Depois eu vou. Como ela é a única que aparece, né? Vai ficar mais bonito. Caixa multiuso e caixa de paletes. Pintura 1. Pintura 2. Mas é. A pintura 2 está sem o crono, né? Não tem graça. Ele é de madeira, né? O termo. Então tá aí. Mais 1. Pintura 1. Nós mostramos aí a novidade. Vamos lá, o que mais? Pode trazer sementes, utilizando substratos de plantas, pisos externos, telhas e tijolos. Também contratar uma nova carga do mercado de frete para o BoxLiner, que consiste em dois chassis de BoxLiner empilhados para transporte. Ambos os reboques também vêm com acessórios opcionais, incluindo pinturas originales da Chrome, saias, caixas de pallets, lojas de pneus, pneus personalizados e para-choque. Essa atualização também inclui cinco novos acessórios Chrome para o seu cabine. Querem ver de uma vez? Vamos ver. Eu sei que vocês querem estar ansiosos para ver o outro negócio, mas aguenta a mão aí. Vamos por ordem. Vamos por ordem. Uma garrafinha da Chrome. Dois. Uma xícara da Chrome. Não sei se já estava. Bom, desses aí, eu acho que gostei mais do meu caminhãozinho. Uma coisa aqui, vamos ver se tem. Pronto, já tinha. Não mudou nada. Aqui em cima. Não mudou nada. aqui um caderno da Chrome, então não com não é a xícara, caderno da Chrome e o boné da Chrome. Beleza? Estamos esclarecidos? Podia ter caibu aqui né, de cabido, de caibu. Então, por ora, são esses os itens de cabine, de manutenção no bruto e agora fábrica da Chrome. E eu já levei vocês até um ponto muito importante da cidade, 35 minutos, meu deus, localização pra caramba mesmo, não, só na França, eu mento. Eu já longo de 8 horas, o Belém, da Versailles, 18 horas e 2 horas, Certo, só mudou a plaquinha aqui, era isso aqui mesmo, a gente saiu para o lado errado. Só para vocês terem a noção de como é e que está lá. Uma rotatória da Chrome, sinceramente, para que rotatória aqui? Vai ser para não comprar um semáforo, olha, a linha de trem aqui, aqui nós temos uma Chrome, para ter uma lida de descanso aqui, Trailer Point. A linha de usados, olha isso aqui amigo, meu chapéu. Porta de entregas. Aí é para descanso, não é muito isolado, né? Aqui a gente tem cargas, olha. Tem uma carga específica da Chrome. Mas nós temos. E aqui, deve aparecer o complexo todo. Apresentações de cidades personalizadas para a Áustria e Hannover, quando você for iniciar um perfil novo, em alguma cidade base na Áustria ou na cidade de Hannover, você vai ter uma apresentação da cidade personalizada, tá? Por enquanto, são só essas. Então, agora uma das coisas mais aguardadas, né? Quinta roda de hosta, uma coisa muito importante. Cada marca de caminhão receberá vários modelos diferentes de quinta roda, um para cada tipo de chassi, tá? Pois planejamos substituir todas as quintas rodas sem marca no Eurotruque. Então, isso será feito em duas fases, a primeira já disponível, 1.45, inclui MAN TGX 06, Mercedes-Benz New Actors, Renault T, Scania Nexgin S, Scania Nexgin R e Volvo FH 2012, tá? Tá? Então, preste bem atenção nos modelos. Vamos lá. Tô afim de acelerar não, moço. E o povo tá com pressa. Então, vamos olhar esse negócio então. Não, não é a gente que escolhe, eu mento. Aí tá em branco as marcações. Mas agora, tem o Jost aí na quinta roda, tá? Mas preste atenção. MAN TGX 06, Mercedes-Benz New Actors, Renault T, Scania Nexgin SR, Volvo FH 12, tá? Agora, suporte a mods opcionais, vai ser um exemplo. Eu tenho uma pintura X e o cara colocou para mim que o mod é opcional para multiplayer. Então, você não é obrigado a ter essa pintura instalada. Tá bom? Sensor de chuva. Eu vou ter que dirigir, não tem jeito. Sensor de chuva. Sensor de chuva. Cadê meu banhetinho? Cara, você acha que não tem nada para falar? Impressionante. Passa lá. E. Sensor de chuva. Tá bom? Tchau. Tchau. Fácil. Tchau. Importante, você não deixa ele no 1 antes de chover. Rápis, tem que vir aqui em jogo, sensor de chuva, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Então P Vem emomo? opções, jogo. Mostrar bloqueadores, desative com cuidado, porque se você for de cara em uma parede invisível, olha lá, sumiu, se for de cara em uma parede invisível, passou alguns segundos você deve tomar um capote, então segue o seu gps ou então deixa ativado, beleza, então graças a deus é isso, Hanover refeita, os crones, jogabilidade, veículos, e-box e vamos mostrar uma carga nova da da crona, gerente de box, usar sim, vamos esperar em Hanover aqui, mas não me espera em Hanover, rapaz, tá maluco rapaz, tá maluco rapaz, no chute, borro de ox, ai ele já, bonito né? aí, parou de chover, vamos ver uma carguinha pelo mercado de carga, ferro de cerâmica, ferro de cerâmica, ferro de cerâmica, fertilizantes, fracos grandes de sementes, substrato de plantas, telhas. engraçado, aliás, de telhas é pequena. E aí, a minha irmã... Ricky andları lá na Calabria não aconteceu não. Margem... Garmanta, você está com distância, eu estava paradinho e volto. Vamos ver um... Quero ver tijolos. Gordo, tu? Levem. Desfruta da viagem. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Ai, moleque. Vou mostrar uma dentro de várias que tem. Durante os vídeos mesmo eu vou fazer. Vamos perder tempo. Hora de pegar a estrada. Recalculando. Aí, ó. Como é que fica? Bonitinho, né? Muito bonitinho. E agora a gente foi para 98. Voltamos para 8. Estava em 9 e agora estamos com 8. Bom, pessoal. Eu acho que eu mostrei tudo. Se ficou faltando algo, me desculpem. Mandem sua pergunta se precisar. E eu peço, né? Compartilhem o canal com seus amigos. Eles se inscrevem se quiserem. Se fizer sentido. Apenas deixem eles ficarem sabendo desse canal. Tá bom? Se vai se inscrever ou não, aí já é problema deles. Estou pedindo para ninguém se inscrever. A gente não pede para virar membro. A gente não pede para fazer nada. Estou pedindo só para valorizar aí. A gente está fazendo esse vídeo cedinho. Capuchado. E... Estão juntos e misturados. E até as próximas... Vezes aí. Fiquem bem. Se cuidem. Seja bem-vindo a 1.45. Vamos aproveitar bastante. Valeu. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.